Para jogar Diablo 4 na Steam Deck, vocês só têm que entrar na Steam Deck e ir até ao desktop da mesma, ok? Depois vão ter que ir às aplicações todas e procurar uma aplicação chamada Lutris, certo? Dentro da aplicação Lutris, vocês podem instalar uma catrafada de outras aplicações, como Ubisoft, como Xbox Store, como IAA por aí fora. Neste caso, é instalar Battle Pass. Depois de terem instalado o Battle Pass e deixarem que tudo seja atualizado, têm que fazer login, entram no Battle Pass ainda no desktop da Steam Deck e instalam Diablo 4 dentro da Battle.net, ok? Depois disso estar tudo instalado, o que vocês querem fazer ainda no desktop da Steam Deck é ir até à Steam, à biblioteca da Steam e adicionar um jogo não Steam. E adicionam o tal Lutris à vossa biblioteca. Depois disso, podem voltar ao SteamOS e têm essencialmente Lutris já na vossa lista de jogos não Steam e a única coisa que têm que fazer é executar, ok? Depois disso, vocês vão iniciar o Lutris. O Lutris vai também ser iniciado. Vocês só têm que carregar no ícone da Battle.net. Play e esperar que abra. Battle.net finalmente a ser iniciado, ok? Depois na Battle.net, isto só demora um bocadinho, demora um minutinho e tal. Depois na Battle.net é só virar Diablo 4 e play. E agora, mais uma vez, é esperar que isto tenha em si. Na Battle.net. É só basicamente isto. E, caríssimos, está a bombar Diablo 4. Passou . Passou, mais dois.